Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje você vai aprender aqui na Comunidade Web como fazer a troca e a instalação do toner da sua impressora laser, tá certo? Da impressora laser. E nesse caso eu vou fazer baseado no modelo da HPCP-1025, mas o processo praticamente é o mesmo nas outras impressoras laser, tá certo? Fica atento aqui no vídeo, que eu vou mostrar pra você o processo passo a passo. E o primeiro passo é o seguinte, nós vamos pegar o cartucho e temos que tirar o lacre dele pra que você possa depois colocar na sua impressora, tá certo? Então esse é o primeiro processo, vamos lá? Vem aqui com o titio. Bom, eu estou com o toner aqui, vou tirar aqui o lacre, vou abrir aqui a caixinha, tá certo? Ele vem todo protegido, olha só, vem todo protegido, beleza? Deixar aqui de lado. Vou tirar aqui da primeira proteção, super bem protegido. E aí eu vou pegar aqui uma tesoura, vou cortar aqui. Muito bem, super tranquilo até agora. Retire com cuidado, tá certo? Primeiramente nós vamos fazer o seguinte, você vai tirar esse lacre aqui, ó. Segura aqui, ok? E puxa, tá? É um pouquinho chatinho de puxar, pode puxar sem medo. É o lacre de segurança. Puxou, beleza? Aí agora nós vamos tirar essa proteção aqui, ó. Você tira essa proteção laranja. Prontinho, tirou a proteção. Essa proteção é pra que não aconteça nada aqui nesse cilindro, tá certo? E você não pode passar o dedo aqui, pelo amor de Deus, tá? Não toque aqui aonde tem o toner, beleza? E aí o que você faz? Dá uma chacoalhada aqui assim, só pra movimentar o toner aqui dentro, tá? Prontinho, tá? Esse é o primeiro processo. Agora eu vou colocar a impressora aqui na bancada e vamos fazer aqui a troca, ou seja, a troca e a instalação, né? Beleza? Bom, vou ligar aqui a impressora laser. Vai fazer uma breve leitura aqui dos toners que estão instalados na sua impressora, tá certo? Na sua impressora laser. E o mais interessante é que nesse caso eu vou trocar o toner magenta, tá certo? Que seria o vermelho. Só que não acabou o meu toner ainda. Mas ele está com um pequeno problema e eu vou fazer a troca pra ver se vai realmente funcionar. Então funcionando, ou seja, ficando bem sólido a cor magenta, aí sim eu vou ver que realmente estava com problema no magenta que está instalado aqui, tá certo? Beleza? Por quê? Quando acaba o seu toner, fica piscando a luzinha aqui. Então se tivesse acabado o amarelo, ia estar piscando essa luzinha aqui e não está. Então não tem nenhuma luzinha piscando. Ou seja, ainda tem pó nos toners. Porém, como eu disse, eu estou com um problema no magenta e vou ver se resolve trocando por um mais novo, ok? Sabendo disso, agora simplesmente eu vou pressionar a cor aqui do magenta, você vai ver que tem aqui o magenta, tem o amarelo, o magenta, o ciano e o black que é o preto. Eu vou pressionar, você pressiona uma vez, o que que acontece? A impressora vai fazer a rotação aqui dentro pra que você possa fazer a troca dessa cor. Aí ó, já terminou. Vou levantar aqui e está aqui o magenta, tá certo? Você consegue perceber que o magenta está aqui, ok? Você vai puxar aqui, ó, nessa parte branca, você vai pegar aqui, ó, puxa aqui e ó, é o toner magenta. Tá certo, ó? É o toner magenta, olha só. Beleza? Vou deixar ele aqui de lado e vou pegar o novo. Aí você insere aqui, ó, entra super tranquilo, encaixou, fecha a bandeja e ela vai fazer a leitura aqui do seu toner novo que você colocou. Geralmente aí uns dois, três minutinhos, tá certo? Olha só, já está reconhecendo, faz o barulhinho. Está finalizando aqui, demora um pouquinho, tá? Mais ou menos uns três minutinhos. Se não ficar piscando nenhuma luzinha, é porque fez a instalação e a troca perfeitamente. Prontinho, finalizou, não tem nenhuma luz piscando, beleza? Depois de finalizado aqui a troca e a instalação do seu toner, você pressiona por alguns segundos a folhinha que está acima do X, que ela vai fazer aqui uma impressão de teste. Olha só, vai puxar duas folhas, tá certo? Se você quiser, pode fazer pelo software também. Já fiz um vídeo sobre isso e aí no final desse vídeo aqui você vai ver essa aula. É só você clicar que você vai poder assistir tranquilamente fazendo pelo software da impressora, tá certo? Olha só, ele está fazendo aqui a leitura do papel. Por que ele demora um pouquinho? Porque ele está fazendo a leitura da gramatura do papel, tá? Puxou a folha, ele vai puxar duas vezes. Então você coloca duas folhas aqui, tá certo? Olha, fez aqui o teste de impressão. Belezinha. E vai mostrar aqui na próxima folha o quanto que tem de toner em cada uma das cores, tá? Vai puxar outra. Prontinho, ó. Sai aqui a leitura completa. Ó, toner cheio. O ciano tem 80% ainda. O preto tem 60% e o yellow tem 50%. Beleza? Agora está perfeitinho aqui. Então é isso, pessoal. Super simples. A troca é a instalação do toner. E aí o toner que você não utilizar mais, eu tenho uma dica especial para você. Bom, agora que você está com esse toner aqui, que não tem mais utilização nenhuma, é interessante você pegar o mesmo lacre que você tem lá do original, fecha aqui, coloca aqui novamente no saco plástico. Beleza? Porque se de repente vazar o pó do toner, já está aqui no saquinho. Vou colocar aqui na outra proteção. Prontinho. Coloca dentro da caixa. Fecha. E aí você vai fazer o descarte nesse site aqui, ó, da HP. Está aparecendo aqui na tela para você, ó. Vai aparecer aqui agora. E aí você vai ver o ponto de descarte para que você não deixe isso aí numa lixeira, não jogue na rua, né? Que é um produto tóxico. Então tem os pontos de reciclagem da própria HP, tá certo? Bom também. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi preparado especialmente para você com todo carinho. Já dá um curtir aí, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. E se você precisar de treinamento de sublimação, tanto online como presencial, acessa aí, ó, comunidadeweb.com.br, beleza? E nós temos também o curso de transfer laser online. Bom também. Para que você possa conhecer tudo sobre o mundo de sublimação, para você personalizar long drink, caneca de chopp, fazer estampa em camisa com transfer dark, transfer light. Cara, trabalhar com foil, tem muita dica nesse treinamento online nosso, tá certo? E tem o presencial também, beleza? Não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. E vamos fazer aqui o descarte corretamente do seu toner, tá certo? Não fica jogando aí na lixeira ou na rua, tem um descarte correto para esse tipo de produto aqui. Novamente, ó, acessa aqui o site da HP e aí você vai saber os pontos de reciclagem, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. E não esqueça, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, para que você possa ver outras dicas sobre impressora e o mundo do transfer, tá bom?